Fala galera, aqui é o Avidir, e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Snack.io Que é um joguinho que você é um bichinho maneirão E precisa comer um monte de doce para crescer, ficar gigantão E eliminar os teus inimigos Seguinte, temos vários bichinhos maneirões que dá para desbloquear durante o jogo Temos vários tipos de cachorro, joaninha, garanguejo Formigas, ursos, jacarés, tartarugas Tem vários bichinhos maneirões para a gente desbloquear Eu desbloqueei esses dois cachorrinhos maneirões e essa joaninha maneirona Vamos começar jogando com o primeiro cachorro Que é esse cachorro aqui, o primeiro cachorrinho Depois a gente joga com os outros cachorrinhos Bora dar um play e bora jogar que eu vou explicando para vocês como funciona esse jogo maneirão Bora lá, lembrando que eu estou no level 3 Vamos lá, seguinte, a gente sai correndo aqui E sai comendo todos os doces maneirões do jogo A gente pega o inimigo e taca ele para fora do mapa Vai comendo os doces Vai ficando gigantão Taca o inimigo para fora Pega o outro inimigo, joga para fora Vai comendo tudo Vai pegando aqui Pega e joga o inimigo para fora E vence a partida Entenderam joguinho? Você vai, vai cair todos os doces Você sai comendo os doces Come os doces, vai ficando gigantão Pega os outros inimigos, joga para fora da arena E vence a partida Vamos passando de fase Vamos ganhando esse joguinho maneirão E não se esqueçam de deixar muito like Deixa eu mudar aqui Eu quero jogar com esse cachorrinho aqui Dourado, velho Que eu consegui na primeira partida que eu joguei E pelo jeito ele é bem raro Bora lá, bora jogar com ele Foi lá, começou Vai comendo todo o doce Vai pegando tudo aqui E vamos crescendo rapidão Caraca, velho Pega a formiga e taca para lá Pega a joaninha, taca para lá Vai comendo tudo Pega, taca para lá Pega, taca para lá E falta mais um Caiu um bolo gigante Nossa, tem um monte de gente aqui Tem um monte de gente Cuidado para eles não te pegarem Pega esse, taca para lá Caraca, o que eu fiz? Subi em cima de uma bola E venci a partida Que legal, velho Muito massa mesmo Gostei demais desse cachorrinho dourado E vamos jogar mais uma vez com ele Usei um boost aqui para começar maior E bora jogar Caraca Será que é uma fase bônus? Então vai logo, cara Vamos comendo todos esses cupcakes, velho Ficando gigantesco Pegou Cuidado Nossa, velho Morri esmagado Caraca Mano, caiu um baita de um doce em cima de mim E eu morri esmagado Vou ter que voltar e jogar de novo Foi lá Rapidão Foi, começou Vamos comendo aqui E sempre tomando cuidado Olha lá Está caindo doce A gente sai de perto, velho Ó, se esse doce que caiu ali Caísse em cima de mim Eu morria na hora Vamos rápido Vamos pegando Pera que estou gigantesco Eu estou em primeiro lugar Eu vou fazer a formiguinha Nossa Caraca, velho Ela joga bem E vou jogar ela para fora Ainda não acabou Tem mais um vivo Essa formiga Tacou Tem mais essa tartaruga Tacou Caraca, tem mais um vivo Nossa, tem mais dois ainda Pega Joga para lá Vai atrás Nossa Ela está quase do meu tamanho Eu não posso cair na lava Pegou Tacou para lá E venci Mais uma partida Bora para o level 4, velho Galera Vou ganhar um presente Vamos ver qual vai ser o meu presente Tomara que seja uma skin maneirona A skin da formiga Legal, velho Dá para jogar com essa formiga aqui Ó, e agora Eu cheguei no mundo do gelo Vamos jogar primeiro Com a joaninha Que eu ganhei também Escolheu a joaninha Bora jogar Depois eu jogo Com a formiga maneirona Caraca Nossa, corrida Quem chega primeiro ganha Vai pegando Vai ficando gigantesco Velho Nessa partida Eu quero tentar Ficar gigantesco E deixar os outros Também ficarem gigantescos Para ver o tamanho Que todo mundo fica Eu já vai tacando alguns Só para não ficar muito apertado Cuidado com os doces Que caem do céu Cuidado Nossa, coisa que eu morri Vai pegando tudo E só tem três vivos Beleza Pegando Vão ficando gigantescos E eu vou deixando Os meus inimigos Sobreviverem Para a gente ir jogando Jogando E ficando gigantão Será que vai cair mais doce do céu Ou será que já acabou os doces, velho? Será que não vai cair mais nada? É, cara Vou andar com você Para lá também Nossa Vou tacar ele para frente Caiu, não Pegou E tacou Porque acabou os doces Então não tinha graça Ficar aí Só jogando Sem crescer Bora continuar Bora jogar mais uma vez Com a Joninha Que eu achei muito legal Nossa Vai pegando esses doces Muito maneirão Pega tudo Cuidado Taca ele para lá Cuidado para não ser pego Taca ele para lá também Vai começar a cair os doces A gente desvia deles Nossa Será que é muito doce, velho? Amassou Vou jogar ela para lá Não morre Porque eu quero comer Tudo esses doces primeiro Para conseguir bastante ponto E ficar gigantesco, velho Vamos comer tudo Calma, amiguinho Deixa eu comer tudo primeiro Joguei para fora E vencei Beleza Joguei bastante aqui Com a nossa Joaninha maneirona Agora eu quero jogar Com a nossa Formiga Cadê a formiga? Aqui a formiga Fire Ant Ou seja A formiga E fogo Bora jogar Mais uma partida Foi lá Começou Vamos tacou bem rápido Fogo gigantesco Pega a tartaruga Joga ele para o meio Pega aqui Joga para lá Cuidado Joga ele para lá Nossa Joga para cá Olha Que massa Esse jacaré, velho É o mais massa de todos E ele foi esmagado Mano Esse jacaré É a skin Mais massa Que eu já vi Muito massa mesmo Cara Eu quero muito Conseguir o jacaré Olha isso, velho Que massa Joga ele para lá Mano O jacaré É muito massa, velho Peguei ele E taquei Mas não consegui jogar ele Para fora Só que agora Eu taco ele para fora Vem de boinha Falou, meu amiguinho jacaré Venci com a nossa formiga De fogo Muito maneirona Bora continuar E ganhei mais um presente Será que vai ser outra skin maneirona? Caraca, velho Consegui a skin Do caranguejo Vermelhão E é claro Que a gente vai escolher Ela para jogar, né velho Uma skin muito maneirona Nossa Tem muita skin Para conseguir desbloquear Veio o caranguejo Selecionou E bora jogar com ele Começou Ufa Vai comendo tudo Meu Deus do céu Espera aqui, cara Caraca, velho As partidas estão ficando Cada vez mais maneirona E esse jogo se chama Snack.io Snack em inglês é lanche Ponteo é os joguinhos maneirões Que vocês gostam Snack.io Ou seja Faça o teu lanche, cara Faça o teu lanche Fica gigantesco E vai lá E elimine Os teus inimigos, cara Até agora Tá muito fácil Esse joguinho E eu quero que ele fique Bem difícil Eu quero que ele fique Difícil Para ter graça Jogar Bora lá Mais uma vez Cada level tem Caraca, velho Demônio Nossa, não tem de gente Caraca Vou morrer Eu vou morrer pela primeira vez Velho Nossa Caraca Eu estava precisando disso Para ver que o joguinho Tem como perder Eu fui muito devagar Fiquei conversando com vocês E acabei perdendo Vamos de novo Rápido, rápido, rápido Nossa, cara Eu sou muito devagar Caraca Caraca Olha Nossa Caraca Velho, a fase ficou difícil Tem muita gente jogando Velho Que difícil Acelera e vai Nossa Tem muita gente jogando Cara Vou ficar no canto aqui Não, não, não Consegui Agora fiquei gigantesco Agora ninguém me mata mais Nada que formiga Joga ela pra lá Pega outra formiga Joga pra lá Mano Joga ela pra lá Que fase difícil, velho Caraca Vai cair Nossa, gigantesco Joga pra lá Vamos comer tudo Pra gente ficar gigantão Joga pra lá E joga o último E vence mais uma partida Boa demais Ó Cada level tem Três níveis Primeiro, segundo e terceiro Já estou no segundo Indo para o terceiro Do level 5 Foi lá Acelerou Vai rápido, travou Nossa, eu tinha travado Mas deu tempo Consegui Vamos jogar o primeiro lugar Ah, seu esperto Nossa, mãe Ele estava muito pesado Eu não consegui jogar ele muito longe Mas eu vou jogando todo mundo, velho Olha isso Caraca Eu estou pequenininho, mano Eu sou um micro caranguejo Que está pegando os grandão E eliminando tudo, velho Pegou Pegou E jogou E quem que venceu? O micro caranguejo Maneirão Vermelhão E agora eu quero ver Qual que vai ser o meu prêmio Foi Mais uma Joaninha Maneirona Com uma Garra Bem maneirona Vamos jogar com ela, então Velho Gostei Grassley Bucky Joaninha De grama, será? Acho que é E combinou certinho Porque eu estou no mapa Da grama Foi lá Foi lá Vamos jogar Já virou Saiu comendo tudo Meu Deus Devora tudo Vamos ficando gigantão Ou agora eu não vou eliminar ninguém Eu vou ficar gigante Nossa, eu morri Eu não vi a sombra, mano Tem que ver a sombra Eu esqueci Comeu aqui Vamos ficar ligado na sombra Porque eu esqueço Que vai cair uma bandeja gigantesca Aí, ó Eu tenho que vir pra cá Nossa, deu certo Ele eliminou meu amiguinho ali Agora eu venho e devoro tudo É, cara Você veio pra cima Vamos ficar eu e o cachorrinho maneirão Que é brasileiro também Vamos deixando ele sobreviver Tomara que ele Caraca Não, joga ele pra lá Eu não quero matar ele agora Eu quero ficar gigantesco Depois eu elimino ele Olha só Tem uma amiguinha Tartaruga Vai pra lá, amiguinha tartaruga Tá, pelo jeito Acabou mesmo Daí a gente elimina ele E vence mais uma partida Que joguinho maneirão Bora trocar de skin, cara Vamos ficar a skin que eu mais gostei Queria muito desbloquear um jacaré, velho Eu vou com o nosso cachorro dourado Cara, que ele é raro pra caramba Eu não sei como que eu consegui ele Bora lá Com o nosso cachorrinho raro Muito raro, velho Pegou Tacou Consegui Nossa, eu vou morrer pelo jacaré Caraca O jacaré me eliminou Ah, não Agora eu declarei guerra Contra esses jacarés maneirões Que, mano Eu quero muito ter um jacaré Olha um porco Tem um porco rosa, velho Outro porco Não tinha nenhum porco até agora Primeira vez que apareceu Os bichinhos porcos maneirões Nossa, eu quase que eu morri Pega, come tudo Mano, como sempre Eu tô em primeiro lugar E porco gordo Galera, vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero que você comente Aqui embaixo nos comentários Porco gordo Por que, mano? Começou a aparecer uns porquinhos gordos aqui Muito maneirão Comenta aí embaixo nos comentários Porco gordo Cara, eu quero muito Já eliminar aqui O porco gordo me eliminou, velho Caraca Eu fui zoar com ele E o cara ficou bravo Ah, não, velho Eu quero muito um porco gordo Ou um jacaré, cara Mas Nossa, eu vou morrer de novo Tá ficando difícil Eu vou ter que declarar guerra Contra os porco gordo E contra os jacaré Que que é isso? Cara, você não pode deixar os caras te pegar Quando o cara vir pra cima de você Você tem que virar E tentar pegar ali antes, cara Ela atacou Olha aqui, meu amigo Pegou Tacou Mesmo se você for gigantesco O pequenininho pode vir E te pegar E te eliminar, cara Então ser grande nesse jogo Não muda muita coisa Você tem que ser ligeiro Pegar o inimigo E jogar ele no mar Antes que ele te pegue Porco gordo Porco gordo Ou jacaré Não, isso é chato, cara Eu começo maior Olha lá Vou começar maior Que graça que tem isso É chato Vou jogar Novamente Mano, eu queria muito Liberar um porquinho gordinho, velho Eu queria Olha isso Olha esses porquinhos Não, jacaré Vai fora, rapaz Não vai eliminar meu amigo Porco gordo, não Olha lá Vou eliminar todo mundo também Fiquei bravo Vai pra cá E aí, meu amigo Porco gordo Só o porco gordo Que eu vou deixar Vamos eliminar todo mundo Primeiro Só tem eu e o porco gordo Ou tem mais um ainda Nossa Nossa, ele foi esmagado, mano O porquinho foi esmagado pelos doces Que que é isso, cara? Olha que joguinho legal, velho Que joguinho legal, velho Olha isso Pegou Tacou E eliminou E eu venci mais uma partida Vou mudar Com o caranguejo, cara O caranguejo é muito maneirão Correu Olha que cara Olha, tem um cara Com o nosso Cachorro dourado Olha aqui, meu amigo Nossa, tem um monte de gente pra cá Não, brasileiro deixa Ih, taquei pra fora Era pra deixar Mas taquei pra fora Já vou vencer? Só tem mais um Um amiguinho? Não, vou tacar ali Ih, eliminei Não era pra ter eliminado Galera, deixa muito Mas muito like no vídeo Muito like mesmo E se você não for inscrito Se inscreva no canal A gente já tá com 260 mil inscritos Como aos 300 mil inscritos maneirões Beleza? Vamos seguindo aqui Com essa skin maneirona Que eu gosto demais Fica bem gordão Com esse caranguejo Vermelhão E Esse amiguinho aí Dos porquinhos gordinhos Olha aqui, dog Olha aqui, joninha Mano, essa tartaruga Nossa, vai me dar A tartaruga me eliminou Vamos lá Ah, não, cara Eu fico brincando Com esses amiguinhos aqui E no final Os caras me eliminam Mas que que é isso? Não vou deixar ninguém vivo mais, mano Galera, se você quer jogar Esse joguinho maneirão Lembre-se que o link dele Sempre tá na descrição Olha lá, vai morrer a nossa amiguinha O link do jogo Sempre tá na descrição Esse jogo aqui Tá disponível para celular No meu caso O meu é o iPhone Mas deve ter pra Android também Eu vou pesquisar E vou colocar na descrição Pra vocês Mano Jacaré O porquinho gordo Jacaré Mais de Mas essa Esse caranguejo aqui Já Vou jogar com ele, galera Mas eu não queria ele, não Eu queria o jacaré Ou o porco gordinho Bora lá Mais uma partida Nossa Nossa, tem muito doce, velho E tem muita gente jogando Tá lotado o mapa É muito player Nossa, cara O jacaré dourado Que massa Mano O jacaré dourado Velho Deixa eu pegar essa tartaruga aqui Ah Ah, formiguinha Disputa dos gigantes Vamos ver se ela vai ter azar Vai ser jogada Nossa, não conseguiu E jogou E eliminou, velho Galera, vai ser o último level Porque se eu não conseguir pegar o porquinho gordo Não adianta, velho É muito difícil pegar esse porquinho gordo Elimina Cuidado Jogou Olha essa tartaruga, velho Que legal Ah, ninguém quis pegar aqui Nossa, ficou muito grande Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Eliminou E a última Agora vai ser o último level Da fase 8 Foi lá Mano Olha esse porquinho, velho Olha esse porquinho Ah 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 Perdi Ele não conseguiu me eliminar Poxa, todo mundo gigantesco Sai daqui, cara Droga Você tá vindo pra cima de mim Ah Ah Lascou Caraca, velho Que fase difícil Eu tenho que crescer Eu preciso crescer Eu já tento sair eliminando todo mundo E não dá certo Que isso, meu amiguinho Taquei Cuidado Nossa, vai cair Pega todas as migalhinhas Vão crescendo Tô em primeiro lugar Tacou ali Pega a tartaruga Tacou E o último Vai pra lá, meu amiguinho Elimina Tô louco, meu amiguinho Eliminou Disputa De gigantes Eliminou E venci Se eu não ganhar o porquinho gordo Eu não vou jogar Porco gordo Ou jacaré É muito difícil Conseguir O porquinho gordo E o jacaré, velho Mas, galera Seguinte, velho Esse joguinho se chama Snack.io Cheguei no level 9 E se vocês gostarem desse vídeo Eu vou continuar Essa série Desse joguinho Maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau 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 Tchau